Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Caras, vamos debater os valores e a estrutura de negócio do Henrique, né? Porque finalmente saiu tudo aí, a grande dúvida foi sanada, né? Eu quero a opinião dos senhores. Eu acho que nesse vídeo vai aparecer torcedor do Palmeiras, por favor, não me xingue. Uma coisa é bem deixar clara, porque eu sempre tenho que lembrar que interpretação é um negócio complicado. Não é uma má venda, só que eu acho que ela poderia ser melhor. Eu acho que faltou aí o famoso posicionamento de mercado e eu acho que o Palmeiras foi um pouco passado pra trás. Porque, cara, o Henrique... Quando o Vinícius Júnior e o Rodrigo despontaram no Brasil, era notório. Esses meninos vão vingar muito, né? Papapá, papapá, história tão aí. O Henrique, ele tem basicamente o mesmo hype. Eu não conhecia ele da base. E os meus amigos que vêm em base... Cara, e eu li alguns relatórios de scout europeus dele. Cara, é simplesmente incrível. Coisas que, tipo assim, Futura Estrela, Domínio, Crack... Tipo assim, tem scout que fala que foi o melhor finalizador que ele viu pra idade. Olha isso, velho. Ou seja, ele tem... Uma coisa que eu sempre falo. Hoje não tem uma maquininha, por exemplo, que você vai lá... Imagina esse marca-texto aqui que ele... É, ele passa o marca-texto e apaga. Imagina isso aqui, uma máquina que vai lá... Conecta assim, ó... Prr! Prr! Mediu o tanto de talento. É... Tanto é... Supercrack... Tem condição de ser um titular... Reserva de luxo... Não tem uma máquina que você mede o tanto de talento. Mas o Hendrick, eu acho que ele tava ali na mesma pompa do Vinícius Júnior e do Rodrigo. E tanto que quando se especulava valores dele, eu falava... Eu acho muito difícil alguém pagar esses 60 milhões de dinheiros aí da multa no talo. Coisa que aconteceu. O que eu falava? Que pra ele realmente valer isso aí, ele teria que já estar muito avançado no profissional, bagunçar. O Neymar foi vendido por 88 milhões de dinheiros na época, mas, cara, foi pós-libertadores. Pós-Copa do Brasil, que ele ganhou... Ele, o Gança, que era... Ali foi pós-tudo. Já se sabia dele. O Hendrick ainda tem uma pouca minutagem no profissional. Apesar que ele já fez gol e tudo mais. Assistência, eu acho que já também, né? Revelação. Acho que... Com todo esse, então, Hendrick, revelação ele não foi, né? Jogou muito pouco pra ser revelação do campeonato. Enfim, eu acho que no próximo ano ele tem... Nesse próximo ano ele tem tudo pra ser isso. Mas, enfim... É... Então, eu sempre falei isso. Mas o Palmeiras conseguiu a multa dos 60 e tudo mais. Mas, cara, eu acho que deveria ter sido 45 garantido. Nada vai me tirar da cabeça isso. Nada. Pra mim, o modelo de negócio deveria ser 45 mais 15. Aí foi 35 mais 15 mais 25 de bônus. O problema desses bônus é... Aí veio outro detalhe. A gente não sabe quanto é o fácil e quanto é o difícil. Mas o que já se sabe... Que nesses bônus aí tem... Golden Boy. Melhor do mundo. É... Alguns anos de... Dentro do elenco do... Do... Do Real Madrid. Tantos gols que ele faz. Cara, é muito subjetivo. Então, eu acho que desses 25 aqui deve ser tipo metade difícil e metade fácil. Basicamente é isso. Então... É... Eu fico muito... Quando eu falo que deveria ser os 45 garantidos, já cravado, porque seria um posicionamento de mercado. Vendi pelo mesmo valor que o Rodrigo e tudo mais. O lado bom, obviamente, que o potencial... Por isso que eu falo que num todo não é uma má venda. Só acho que ela poderia ser melhor. É o que eu tô explicando. Num todo... Um bom negócio. Mas poderia ter sido melhor. Esse é o meu ponto. Pelo amor de Deus. Não tô falando que foi um negócio ruim. Mas, ó. Pagou 12 milhões de dinheiro. Esses 12 milhões de dinheiro aqui, eu tô vendo muito palmeirense contando. Mano, isso aqui vai pagar imposto, comissão de empresário e de aí... Comissão de... Mano, isso aí não vai nada pro bolso do Palmeiras. Só evita o Palmeiras de gastar, né? É... Contrato dele vai... O primeiro contrato é até 2027. E depois de 2030. Porque a FIFA só permite 3 anos, né? Ele vai se juntar em julho de 2024. Quando ele fazer 18 anos. Ele apenas tem 16 anos. Hendrick, novo jogador do Real Madrid. É isso que eu tô falando. Eu acho que o certo... Por exemplo. Se eu sou o torcedor do Palmeiras, eu não estaria 100% satisfeito com essa venda. Se eu fosse. Apesar de estar de verde, né? Mas, cara. Se fosse 45 garantidos. Mais 15 de bônus. 7 a 8 a 9 fáceis. E esses 6 e 7 mais difíceis. O Dembo, hein? Gols. Melhor do mundo. Papapapapapapapapá. Eu acho aí... Porra. No... Massa de negócio. Entendeu? Aí eu acho que teria... Porra, o Palmeiras seria um ótimo negócio. Mas não ter os 45 garantidos. Que o Vinícius Júnior e o Rodrigo já tinham setado. De valor de mercado. Eu acho que... Sei lá. Se eu fosse o torcedor do Palmeiras, eu ficaria um pouco broxado com isso. Entendeu? Mas, enfim. É uma grande venda. E sabe por que eu acho que até os caras do Palmeiras também tem essa leve? O pessoal do Palmeiras vai falar aqui, ó. Que o Palmeiras não vai revelar os valores da venda porque são convidenciais, né? É porque eu acho que se fosse pagar a se a multa, os 60 milhões de euros no talo, os caras vazariam essa informação. Com certeza. Vocês me falam, só vaza quando alguém quer que vaze, né? Então, cara, é... Enfim. É isso. Essa é a minha opinião. Cara, foi boa. Foi um bom negócio. Só que podia ser melhor. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Entendeu? Ó, ó. Novamente, só pra mandar um recado pros... Pros Beira de Bar. É, ele vale 100 milhões de euros. Tem que pagar. Foi 100 milhões de euros? Foi, mano. O mercado, ele é supremo, cara. O mercado, ele é supremo. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou. Cara, fazendo um complemento do vídeo. Porque saiu agora no GE mais detalhes aí dos bônus. Principalmente dos bônus em relação ao Hendrick, né? Na matéria fala que realmente é 35 mais 25, né? Aí fala que o Real Madrid vai pagar a primeira parte começo agora de 2023. E o restante dos garantidos vai ser quando ele se apresentar ao clube em 2024. Normal, né, meus amigos? Esses negócios sempre são parcelados mesmo, né? Em relação ao bônus, que fala já em 2023 e pá, 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 pá. As metas previstas nesses 25 milhões de euros são considerados facilmente atingíveis em sua maioria. Entre elas, jogos, também pelo Palmeiras, jogos como titular, gols, convocações para a seleção brasileira. Cara, não é muito fácil de atingir. Por quê? Jogos como titular. Por experiência e vendo os negócios, geralmente tá muito intrínseco nisso aqui, ó. Pra você fazer gol, você precisa ser titular. Aí você imagina... Se eu sou o Palmeiras, você tem que imaginar o seguinte cenário. Cara, é o Real Madrid. O Real Madrid vai apostar titularidade na 9 num garoto de 18 anos. É um cenário difícil de você pintar. Então, obviamente, eu acho que o Benzema... Essa temporada, eu acho, ainda tem mais um ano. Eu acho que muito se especula que o Real Madrid deve contratar um centroavante no meio do próximo ano. O cara e o Real Madrid, sabendo que vai chegar o Hendrik, ele pá, compor. Porque ele já foi prometido pra ele que ele nem vai passar nem pelo Cartilha. Ele vai ser planejado pro primeiro time, né, do Real Madrid. Então, o Real Madrid vai querer uma competição ali de dois centroavantes. Não vai ser só ele, né? Então, cara, eu não viria isso com facilmente atingíveis. Depende muito, né? Aí, outra coisa, aí uma fatia menor das consideradas mais complexas, como premiações já no Real Madrid. Golden Boy, bola de ouro, isso eu já tinha comentado, né? Então, cara, aí eu fiz o seguinte exercício aqui, ó. 35 milhões de euros garantidos, certo? O Palmeiras só tem direito a 70% desse valor. Esses 30%, eu não sei, né? Ou seja, vai receber 24,5 milhões de euros, né? Aí tem 25 milhões de euros em bônus. Aí eu até coloquei, ó. Na melhor das hipóteses, melhor das hipóteses, 20 são bem fáceis de atingir. É aquele fáceis com algumas aspas, né? Ou seja, no todo, o Palmeiras provavelmente vai receber, provavelmente, 44,5 milhões de euros. Ou seja, abaixo do valor do Rodrigo. Então, cara, por isso que eu falei que em relação, eu acho que o Palmeiras deveria ter cavado os pés uns 45 garantidos, como posicionamento de mercado. Novamente, refletindo, não acho que foi uma venda ruim. Só podia ser melhor. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou.